Música Boa tarde pessoal, começando aqui nossa décima quinta live, hoje o convidado se chama Felipe Gnato, cavaleiro brasileiro que mora há muitos anos em Portugal, respeitado por todos na formação de cavalos novos, é um assunto que me interessa muito e acredito que muita gente também que vai acompanhar hoje, a gente dividiu em 3 dias, hoje vai fazer a idade 5 anos, amanhã 6 e na quinta 7 anos, o Felipe já entrou aqui Quem puder já ir compartilhando aí o Orro Vivo com seus seguidores, eu agradeço E aí Pedrinho? E aí meu amigo, tudo bom? Tudo, e você? Tudo tranquilo? Me escuta bem, me vê bem aí? Tá, tudo perfeito, tudo do jeito que estava previsto, vamos ver se a gente consegue manter isso assim Show de bola Panelinha, só para a gente explicar para o pessoal, hoje você está com um cavalo de 5 anos, um cavalo que nunca viu um picadeiro com uma luz ligada, então é um produto de qualidade Eu já estou aqui com ele, isso aqui vai ser um pouco de novidade para ele, bom, também é uma novidade para mim né Pedrinho, vamos ver aqui como é que vai esse, sabe que é sempre bom a gente sair um pouco da zona do conforto, que aí a coisa fica um pouco mais real Com certeza, não, o que a gente vai mostrar hoje é a verdade noicrua né, ontem você disse Pedrinho, ele estava um leão, montei ele, ele almei e tudo, mas é isso, eu quero esse desafio e isso é bacana, para a gente que tem dificuldade com o cavalo novo e tudo a gente vai ver nada mais nada menos com um especialista né Pedrinho, o que eu acho que a gente planejou aqui, tanto com o de 5 com o de 6, com o de ou com o de 7 anos, fazer, peraí, pequeno probleminha, ele me derrubou o telefone aqui, é fazer uma atividade direcionada para a iniciação do cavalo jovem, então o que a gente viu aí foram exercícios muito bem executados, tá, de todos os que eu vi, eu não cheguei a ver todos os teus, os teus, os teus lives, mas muito bem executado, muito bem explicado, mas talvez algumas coisas que já são um pouco complexas, ou seja, você já tem que ter ali um domínio de um cavalo que eu fico imaginando talvez alguém querendo fazer algo, mesmo que seja algo básico parecido com um cavalo jovem, tendo dificuldade, dificuldade que eu tenho aqui no meu dia a dia e que acho que qualquer pessoa que monta cavalo jovem, que a gente ainda tem que ensinar eles, tem, não é? A ideia é um pouco essa. Com certeza, certeza, com certeza e eu acho bacana porque muita gente quer pegar um cavalo novo e meter dentro das ginásticas que a gente viu aqui com os cavaleiros que foram feitas e às vezes o cavalo não está pronto, né? Por mais simples que seja a ginástica, tem que ter a introdução, tem que ter a apresentação para o cavalo, né? É, e além dessa parte aí que você está dizendo de apresentar para ele os movimentos, os exercícios, tem toda uma parte que foi muito falada aí nas lives, que é a parte de você fazer o trabalho de plano e a base bem feita, que é que depois o que vai te dar consistência para você conseguir chegar bem ao salto, né, Pedrinho? Então não adianta, não adianta querer, os exercícios são todos ótimos, todos os exercícios que sem dúvida têm a sua função e sem dúvida fazem parte do nosso dia a dia, mas eu não posso querer cortar caminho, né? As etapas têm que ser bem seguidas, então a primeira coisa que eu já vou dizer aqui do começo desse nosso trabalho, eu vou fazer de etapa em etapa e depois é deixar claro que talvez não vale a pena ir para a próxima etapa se o cavalo não fez aquela etapa anterior bem feita, com o sentimento de que ele aprendeu, evoluiu e entendeu, tá? Portanto, quem vê aqui, nem eu sei se eu vou conseguir fazer tudo aqui o que eu mais ou menos programei para esse cavalo. A gente tem que ir um pouco, o Kosevedo falou no outro dia da live dele, você tem que ir um pouco no sentimento daquilo que o cavalo está entendendo e está te deixando fazer, é um pouco essa a ideia, tá? Tem que escutar o cavalo, né? Foi o que ele disse, tem que escutar o cavalo. E, bom, eu dentro de tudo isso daqui, eu vou passar o telefone para o... Desculpa, Pedrinho, eu tomei a liberdade de já vir de capacete, já vir com o cavalo pronto, para a gente... Porque a verdade é que o cavalo jovem, seja ele de 4 ao 6, anos, ele ainda não tem a maturidade para... Para entender direto aquilo que a gente está pedindo para ele. Então, eu acho que é fundamental a gente ter, nesse momento de aprendizado, ter muita calma e muita paciência, porque ele vai associar através de repetição. Então, tem muita coisa aqui que eu vou fazer hoje, que eu já fiz um passo a passo e acho que eu consigo ir evoluindo dentro de todas as etapas. Mas quem tentar fazer isso aí, não tentar fazer todas as etapas de uma vez, dividir, dividir em dias, dividir em semanas e também ter uma noção de que um cavalo dessa idade, esse aqui, no caso, tem 5 anos, tá? Vou apresentar ele. Esse é o Chaco Star, ele é um filho de Chaco Blue, numa mãe Big Star. E ele... E eu estou há muito pouco tempo com ele. Ele é de propriedade do amigo meu, Julio Arias, e do Daniel Blumann. Eu comecei a trabalhar esse cavalo com... com muito pouca, vamos dizer, coordenação, tá? Agora, ele tem uma inteligência e uma facilidade rápida de entender. Talvez muitos cavalos aí não tenham essa mesma velocidade de aprendizagem. Então, é ter paciência, tá, Pedrinho? Eu acho que o bom da gente estar falando nisso, e eu vou repetir várias vezes a respeito da paciência, é que isso, quando a gente vê do processo de formação dos cavalos do Brasil, você vê aí, teve muito cavaleiro bom aí, radicado no Brasil, montando top, fazendo exercício perfeito, com extrema noção de base de equitação e de desenvolvimento de exercícios laterais, etc. A parte cultural aí, que eu acho, é o cavalo ter tanto do proprietário, do dono do cavalo, quanto do cavaleiro, do instrutor, do tratador, etc., ter paciência e calma no que é o dia-a-dia de repetir, tá? Claro. Volto a repetir. Eu acho que o maior, para você ter depois um cavalo que a largo prazo vai se desenvolver da maneira coerente, aquilo com o cavalo depois precisa chegar a fazer um grande prêmio de 1,5m, 1,5m, 1,60m, é fazer essas etapas sem cortar caminho, sem mascarar, sem ter pressa, deixando o cavalo desenvolver. Então, quando eu estou falando sem ter pressa e deixar o cavalo desenvolver, desculpa que a minha introdução está sendo um pouco larga, mas acho que é importante só, antes da gente começar aqui, que entendam que tudo leva seu tempo. então, se começar a disputar a prova e querer ter como objetivo mostrar que o cavalo é melhor, ficou em primeiro, ou ficou em... talvez você vai prejudicar o desenvolvimento dele natural, ele vai aprender, na base da naturalidade, a competir, mas sem uma coisa apressada, dando o tempo do cavalo, e depois cada cavalo vai ter uma maturidade, cada cavalo vai ter um desenvolvimento, tá? Claro. Eu vou, Pedrinho, falar aqui um pouco a respeito desse trabalho de guia, só para ressaltar que, além daquele aquecimento que o Filipinho fez na guia, eu estou repetindo aqui o trabalho de guia, de uma maneira um pouco diferente, que é fazendo muitas transições, e deixando o cavalo mais livre, tá? O que eu quero, nesse momento aqui, além desse trabalho de aquecer a coluna dele, é relaxar, é ele entender que ele é... que ele, com calma, ele vai manter a respiração dele, não vai correr, tá? Você vai ver que eu estou com a guia, sem estar num contato direto com o bridão, e nisso, eu vou dando um pouco de liberdade para ele, mas vou desenhando aqui o que eu quero como círculo. Óbvio que a primeira vez que eu fui rodar esse cavalo na guia, Pedrinho, ele foi com as espadas para um lado, para a bunda com o outro, com coisa. Então, eu fui num redondel de guia, tá? Aqui, agora, eu já cheguei numa etapa em que ele me escuta e me entende, tá? E já está mais sereno, então fica mais fácil. Agora, é importante, quando eu for fazer uma atividade dessa, por exemplo, que ele não tenha, não esteja com muita adrenalina, com muita euforia. Porque o cavalo jovem, com muita euforia, a gente tem o dobro de dificuldade de ensinar ele, tá? Claro. Isso não significa que a gente tem que massacrar o cavalo jovem, então aí vai começar a arma, então ele tem que ir na guia todo dia antes de montar. Não, o cavalo não vai na guia todo dia antes de montar, tá? Eu vou fazer esse trabalho aqui só para a esquerda, porque eu já tinha rodado ele um pouquinho para a direita, tá, Pedrinho? Tá, tranquilo. Não vou rodar ele todo dia, mas hoje, eventualmente, num dia, eu queira fazer exercício e fazer mais pedidos para ele, convém que ele esteja assim, tá? E assim mesmo, quando eu colocar a perna nele ou quando eu for ali subir na escadinha, eu posso ter ali ainda alguma dificuldade, mas o ideal é que eu consiga chegar nesse ponto aqui, tá? Agora, óbvio que tem que ter o sentimento de que se você soltar o cavalo na guia, se você for ver, eu estou com um chicote ligeiramente curto para ir na guia, tá? Aham. você deixou o chicote no chão, fora cá no chicote, o cavalo sai correndo, você agarra na boca dele, né? Eu aqui, eu estou com um cabreço que vai no nariz e, ó, se eu dou um puxãozinho, começando já a ter essa confiança em mim, de ficar perto de mim. Então, a guia é isso, panelinha? Eu acho que a guia aqui, nesse caso, desse cavalo agora, é fundamental para ele ficar relaxado, assim, do jeito que ele está. Porque se eu for ali naquele cavalete ao trote do jeito que estava de primeira, não vai dar certo, entendeu? Claro. Óbvio que não vai dar certo. Você viu que ele chegou perto da vara, ele cheirou, eu já estou surpreendido que ele não veio a primeira vez e ele não deu um salto para cima, tá? Isso é talvez, porque ontem ele estava selvagem, eu trabalhei ele um pouquinho mais. Agora, volto a repetir, esse é um trabalho que eu já fiz com ele, mas não fiz isso ontem, também não vou fazer isso amanhã, e talvez a próxima vez que eu vá fazer isso é daqui a uma semana, entendeu, Pedrinho? Entendi. Bom, agora, Pedrinho, eu vou passar para a segunda etapa do meu trabalho, que é, eu uma vez visto que eu comecei a ter essa conexão com ele, que eu acho fundamental, tá? O que a gente vê aí cada vez mais é, ah, roda o cavalo lá na guia que eu já vou, olha, e a gente perde esse contato direto, tá? De olhar no olho, pode ver, é, dele confiar, e ao mesmo tempo me respeitar, tá? Mas se você for ver, eu no primeiro dia, eu tinha muita dificuldade de chegar com o chipote perto dele, tá? Hoje em dia, eu já começo a ter um pouco de respeito por ele e confiança, tá, Pedrinho? Perfeito. se for aí agora tendo alguma alguma pergunta a respeito de guia, vai me passando que eu vou te responder, enquanto a gente vai passar aqui para a próxima etapa. Pantelinha, você sempre ensina os cavalos a ficar indo para fora do círculo, não é isso? Desculpa, não te ouvi. Você sempre ensina ele a estar para fora do círculo, não caindo para dentro. Tá, então, a primeira coisa que eu busquei aqui mesmo, Pedrinho, é relaxamento, tá? Eu não quero o cavalo se debruçando no ombro e correndo, tá certo? Senão, isso vai causar justamente o desequilíbrio dele, né? Ele vai ficar debruçado na espádua e o que eu quero dele depois, quando ele tiver seis, sete anos e que eu comece a conseguir ter mais controle dele, é começar a ter o cavalo mais sentado no jarrete, tá? Agora, eu ainda, você vai ver depois montado, eu ainda tenho muita dificuldade de ter essa conexão com ele. Aham. E para o cavalo quatro anos também você roda assim, né? Hoje eu tenho quatro anos e eu rodo dessa maneira, com brilhão e capresto. Eu, a única coisa que você tem que ter mais atenção, isso não significa, Pedrinho, que você não tenha que usar uma rédea fixa, esse cavalo mesmo, quando ele chegou e ele tem bastante sangue, me dá medo, isso é outra questão, que a gente tem que tomar cuidado com a parte da saúde do cavalo, porque o cavalo pode se machucar na guia se ele sair correndo que nem um louco, tá? Então, por exemplo, essa atividade que eu estou fazendo aqui agora, não dá para fazer com quatro anos e também não dá para fazer com o cavalo que você não atingiu a primeira etapa de ter o toque do chicote com confiança e etc. Eu vou tentar aqui fazer esse trabalho agora de duas guias com o chicote, normalmente eu faço sem, justamente para te dizer o que eu busco aqui quando você me falou do controle do ombro. Uma vez que ele já respeita o meu chicote, eu vou fazer a passo mesmo. O chicote, se eu levar ele aqui no ombro, eu já seguro o ombro dele, tá? Agora, o meu círculo vai ficar menor, tá? Mas eu não quero que ele fique se esforçando as articulações, correndo aqui em volta de mim no círculo. Eu vou manter esse trabalho de transição, passo, trote, passo, trote. Muita gente acha que essa guia aqui atrás, que eu controlo aqui na bunda dele, é para eu engajar ele. Mas eu, coitado de mim, se eu quiser puxar a bunda dele aqui para dentro do ponto do centro de gravidade dele, né? Eu não vou, não é na força que eu vou conseguir esse engajamento, tá? Isso daqui, você vai ver que eu vou relaxando ele ainda mais. O que eu aconselho, Pedrinho, é antes, antes de colocar a rédea aqui lateral, tá? Essa minha rédea, a minha guia de dentro, desculpa, não é rédea, guia. Antes de colocar ela lateral, é talvez colocar ela primeiro direto no bridão, tá? e só fazer esse guarda de guia se sentir confortável de que está tendo o domínio e a conexão que eu estou tendo aqui com ele, tá? Isso aqui eu não estou falando, eu estou mostrando o milagre do... Não é. Isso é um trabalho que eu gosto e acho que hoje, como eu vou fazer esse exercício, vale a pena eu fazer isso nele, porque vai me adiantar muito o meu processo depois. Você vai ver que eu saio montado nele e eu já tenho a coisa já andando para frente, tá? Nós vamos aqui com... É, nós vamos aqui com 17 minutos de live, se eu ficar aqui em 25 minutos, meia hora para montar, eu vou fazer meia hora na guia, meia hora montado, tá? Claro. Eu estava falando da situação do engajamento dessa minha guia de trás, o que eu busco aqui, Pedrinho, é começar a ter um contato como se eu tivesse montado com a boca dele, com a rédea. Eu em nenhum momento estou puxando ele, mas para eu não puxar ele, ele não pode correr, tá me entendendo? Claro. Ele tem que ficar estável na conexão, que é o que eu quero depois montado. A minha rédea exterior, você vai entender depois o porquê de ser tão fundamental eu conseguir ter um controle aqui de espádua, tá? Então, eu tenho dois tipos de atividade que até é o mais básico, que é eu não vou fazer um espado adentro, tá? Eu vou só tentar levar o posterior esquerdo dele na mesma linha dos dois anteriores, entre os dois anteriores, tá? e depois eu busco retitude, tá? O fundamento aqui é eu entender que tão importante como eu consegui o meu primeiro encaixamento, que o cavalo vai cedendo, né, aqui na minha perna de dentro para a minha rédea de fora, é importante também que eu consiga colocar ele reto, tá? E aqui, não sei se daí dá para ver, porque ele não está com o peso bem distribuído, mas eu tento colocar ele reto. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção, Pedrinho, é que eu não quero nunca que ele, aquilo que o Neco falou a respeito da réde alemã, em capote, tá? Eu quero que ele consiga relaxar e pouco a pouco ir descendo o nariz em direção ao joelho, tá? Sem eu puxar ele. transição, aproveitar aqui para ajeitar o... Vou fazer mais um círculo pequenininho e vou ver lá se ele já consegue chegar ali ao trote e passar essa vara ao trote. Boa! Boa! Tentar fazer mais uma vez seguida. Se ele fizer, já está bom. Já deixo ele relaxar. Vai ter que repetir. Vou usar aqui agora o chicote no ombro dele. Ele vai saltar. Já estava previsto. Busco a retitude que ele volte aqui com o ombro para dentro. Aqui eu queria passo. vou fazer mais um círculo antes de ir lá. E agora eu vou tentar fazer com que ele faça isso no meio e reto. pode ser a passo não faz mal. Caiu um pouquinho para dentro durante a vara. Mais uma vez. Reto. Vou repetir para ele entrar na repetição. transição. Ok. Falhou a distância. Transição. Vou talvez aqui antes de montar ele exigir um pouquinho mais aqui e ver se ele está confiado em mim sem medo que ele gire um pouquinho aqui na minha volta. Você já vai entender porquê porque vai facilitar depois eu conseguir levar ele ali na escada e subir em cima dele. Se tiver alguma pergunta aí, Pedrinho? É a maneira correta de que você tenta fazer com seus cavalos, né? quatro, cinco anos subir sem ter um pezinho, né? Não. Por exemplo, no dia que eu vou lá para a floresta eu abro o portão ali direto do meu pavilhão. O Cleito me dá um pezinho e eu acho importante Pedrinho ter assim, se eu cair e eu não tiver uma escada eu também vou colocar o pé no estribo e subir nele sem estribo. Óbvio. E eu acho mais confortável para ele já que eu estou falando aqui em ganhar e fazer uma parceria com ele ganhar conexão com ele eu acho mais confortável eu subir da melhor maneira possível em cima dele sem ele ele primeiro me respeitando, né? E depois você imagina eu começar uma atividade com um cavalo de quatro, cinco anos que foi foi mal domado e eu for colocar o pé na escada ou que eu for colocar o pé no estribo e eu já pegar logo uma bundada em cima das costas dele a hora que eu vou subir eu já começo mal meu trabalho entendeu? Porque ele vai sair correndo eu vou ter que dar um esbarrão na boca só para quem tiver a curiosidade eu fiquei eu fiquei claro explicando demora sempre um pouco mais de tempo mas eu antes de você antes da gente entrar eu fiquei cinco minutos do lado direito tá? e fiz esse trabalho aqui para a esquerda do lado esquerdo é o lado que eu tenho mais dificuldade com ele tá Pedrinho? Eu já identifiquei e por que que eu fui para o lado direito primeiro? Alguns cavalos tem uma tendência de sempre ter um lado que empurra e acaba tendo mais facilidade em sair correndo tá? No caso dele é o lado direito desculpa no caso dele é o lado esquerdo que é o lado mais difícil de controlar que é o que fiz depois então eu primeiro coloquei ele na direita e fiz ele com calma na direita eu já sei que ele já não tem muita tendência em sair correndo pela direita e fiz ele ali cinco minutinhos pela direita e depois é bom você me ligou eu passei ele para a esquerda e perdemos esse tempinho aí com ele na verdade eu não perdi tempo nenhum eu vou ganhar tempo e vou ganhar qualidade de trabalho e de confiança dele tá? Agora eu vou deixar o chicote aqui para não fazer as duas coisas ao mesmo tempo vou dar um açúcar para ele para ele recompensar e para ele ver que aqui a coisa está calma e está insegurando como eu já usei chicote guia na bunda fica mais fácil dele ficar parado vou entrar aqui na esquina outra vez ele ele vai ficar parado aqui para eu pegar o chicote perfeito ah mas é necessário trabalhar o cavalo de quatro cinco anos com chicote não é necessário é óbvio que eu não vou trabalhar o cavalo aliás eu nem vou trabalhar ele o tempo todo com esse chicote tá? foi para eu fazer esse trabalho de guia e para eu fazer aqui algo agora que vai me ajudar muito que é nesse começo eu começar a ter um pouquinho de flexão tá? então eu escolhi aqui um canto uma esquina fui logo aqui na esquina que ele se assusta mais que tem esse cartel amarelo aqui e esses parafrancos teve bem aqui eu vou mudar o chicote de mão vou aproveitar para puxar o ombro dele para dentro vou para o outro lado faço a mesma coisa para o outro lado e aí você segue na ideia do círculo que é colocar o postretor dentro das mãos ainda estou pedrinho se você for ver eu não estou exagerando em absolutamente nada de lateral tá? se eu quiser mais eu trago meu chicote aqui pode ver que ele vai imediatamente mais tá? ao mesmo tempo eu estou sem estribo justamente para eu ganhar o contato e conexão dele tá? então a mesma conexão que eu tive ali é andando a pé na guia é uma conexão que eu quero aqui qual é a vantagem que eu tenho? eu já aqueci ele o suficiente para saber que ele ia estar pronto para eu sair trotando ele sentado entendeu Pedrinho? claro ele já estava com a lombar aquecida né? mesma coisa aqui da espada para o outro lado agora aqui eu vou começar a fazer um pouquinho de espada dentro entro na esquina outra vez depois você vai entender a importância de eu trazer o cavalo bem aqui na na curva tá? bem dentro entrar com ele dentro da curva mas veja que se eu fizer aqui uma transição eu aqui o que eu busco é o pé posterior esquerdo indo talvez na linha do anterior direito mas eu não estou exagerando ainda com ele tá? o chicote me ajuda e eu sei que eu tenho o cavalo sensível o suficiente aqui na minha perna tá? que é importantíssimo eu sei que eu vi todo mundo que começou o trabalho contigo a questão de colocar o cavalo na frente do movimento impulsão energia que é fundamental mas primeiro como eu já tinha ele aquecido o primeiro que eu estou querendo aqui é começar vou mudar o chicote de mão outra vez o que eu estou querendo aqui é começar a deixar ele um pouco mais leve e um pouquinho mais conectado de trás para frente tá? Próxima etapa Pedrinho vê que eu estou fazendo bastante transição passo passei do lado não sei se nem deu para ouvir ele ele deu uma respirada aí soltou soltou o ar tá? Agora eu vou fazer uma figura de oito aqui nesse nesse canto então vou olhar ali para onde está minha escada vou levar ele ele quis abrir fechei ele um pouquinho e vou sair em linha reta transição aqui na linha do meio vou para o outro lado mesma coisa vou entrar aqui e buscar a linha do meio mesma coisa o que eu estou sentindo aqui é que eu estou precisando ter ele um pouquinho mais apoiado na frente passando de trás para frente para depois eu conseguir começar a conectar ele perfeito o que eu vou falar diga ele se estromou três vezes isso é normal dele ou ele está tenso não ele pode estar um pouquinho mais estressado ele pode estar um pouquinho mais estressado hoje mas você vê que eu não estou é assim pedrinho se eu estivesse no meio de um exercício indo para um exercício seja a galope ou a trote ou o que seja eu não gostaria que ele encolhesse tá que ele viesse para trás mas enquanto eu estiver fazendo transição você vê a quantidade de gente que entra com o cavalo em pista e o cavalo antes de ir para o número um para dar uma estrumada e relaxa entendeu então aqui é mais ou menos a mesma ideia eu vou desenvolver um pouco pedrinho a ideia desse desse peso na minha mão criando ele um pouquinho um pouquinho mais de impulsão nem estou precisando aumentar muito a perna que ele também foi eu liberar o assento para ele ele já começou a ganhar mais contato tá e agora eu vou começar dentro daquilo que eu falei quando eu usei a segunda guia a buscar retitude a retitude eu não preciso estar numa linha reta é importante às vezes você mesmo você conseguir ter o cavalo reto fazendo uma curva tá e também é importante você numa linha reta tá por exemplo se eu traçar aqui uma linha reta na minha diagonal tá eu posso ir desse ponto até o ponto lá da letra F reto mas com o cavalo encurvado entendi então é variar nessas nessas situações de retitude buscar o cavalo equilibrar e o e o e o peso é e o peso adequado equilibrado né isso é que vai dar depois a gente ter o cavalo equilibrado e e também aqui ele se antecipou um pouquinho então agora eu vou misturar duas duas atividades que é essa minha primeira atividade de entrar aqui mas vou desenvolver mais trote vou reto vou fazer uma transição nessa vara entro na diagonal aí é um cavalete ou só uma vara não é uma vara tá eu sei que tá longe você consegue me ouvir daqui consigo ouvir bem e consigo ouvir uma vara mas não dá pra perceber mais tá tá ganhando um pouquinho de sangue é uma vara lá tá ela é uma vara estreita em que o meio dela é vermelha e então eu tenho a ideia de levar ele no vermelho transição agora Pedrinho eu vou começar pra ter aquela retitude que eu falei eu vou começar a sair da parede tá eu acho que é fundamental quanto menos a gente precisar de usar a parede melhor tá então você vai ver que eu vou vir pela esquerda vou buscar a linha do meio vou mover ele um pouquinho numa seção a perna e levo ele reto outra vez diminuo outra vez a seção a perna e daí não dá pra ver mas ainda me sobrou aqui eu tô a um metro um metro e meio da parede tá perfeito outra transição eu vou mudar de lado vou fazer a mesma coisa pro outro lado tá esse lado um pouquinho mais difícil é ele ainda trabalhou ontem mas ele ainda tá muito muito brincalhão não faz mal você vê que eu não tô lidando aqui com pressão tá claro já já eu vou ter o resultado dele que é ele relaxar descontrair e descer um pouco mais essa linha dele tá agora vocês vão conseguir ver daí que eu vou estar longe da parede mas eu vou buscar aquilo que eu falava que é um mínimo de flexão tá pé esquerdo no meio da linha dos anteriores e vou fazer o exercício pro outro lado isso é um exercício dos cumpos a gente via muito ele trabalhar fazer esse tipo de trabalho Pedrinho lá no Neco tá trabalhar em duas pistas ou seja sair da parede o máximo possível quando eu saio da parede eu obrigo de alguma maneira o cavalo a encontrar um equilíbrio diferente do que se eu tiver o tempo inteiro na parede ele falava se você tá na parede pelo menos faça alguma coisa com ela a respeito dela então aí estando na parede uso em curvatura e aí você pode variar entre fazer uma espada dentro avançar diminuir mas sempre com uma certa curva agora ele gostava muito que a gente saísse da parede isso eu levo comigo e acho que é que é fundamental que é o que depois vai me dar o controle dessa parte de mecânica de engajamento do cavalo também então tem muito aqui da base aprendida lá no Neko que é o primeiro exercício que a gente que a gente aprende é colocar o cavalo com o posterior embaixo da gente e fazer em círculo contra a esquina da parede que é fundamental depois você vê aqui agora eu vou passar para uma próxima etapa você vai ver o porquê desse fundamento da gente conseguir levar o cavalo contra a parede na perna de dentro ganhando peso na rédea de fora perfeito Eu tirei a espora Pedrinho porque estou sentindo aqui que o avião está com acelerador a mais e é melhor que eu consiga colocar a perna isso é outro ponto importante que tem muito cavalo quente claro quanto mais jovem mais imaturo mais quente eles ficam e é fundamental que o cavalo deixe a gente encostar a perna nele abraçar abraçar ele e depois claro saber usar espora eu atraso minha perna dou uma rodada de calcanhar aqui com a espora ele entende e depois eu vou para frente outra vez Pedrinho feito isso que eu já fiz ali nas diagonais e ele já passou por ali o ideal aqui é que eu comece a então a gente a gente falou um pouco aqui da retitude e sair da parede encurvar basta eu olhar o olho basta eu olhar o olho interior do cavalo e colocar o pé de dentro entre os dois os dois anteriores e passado essa etapa eu vou começar a pedir uma mudança de direção como eu não como eu não galopei ele ainda eu vou primeiro fazer aqui ao trote eu uso a linha do meio se você for ver essas duas varas aqui do meio estão como um corredor eu vou no meio coloco ele reto busco aqui já um pouquinho de perna esquerda e entro outra vez com a minha perna direita levo ele e talvez até deixo ele entrar aqui e parar ele uma vez tá quer ou não essa paradinha aqui eu também já busco algo de engajamento com ela tá vou pegar uma diagonal para lá em linha reta vou fazer a mesma coisa para o outro lado vou ter que galopar ele um pouco já já para eu conseguir liberar um pouquinho dessa dessa energia dele ele não galopou na guia ah Pedrinho em nenhum momento em nenhum momento ele saiu galopando na guia então quer dizer não teve ali euforia mesma coisa entro com a perna levo ele e paro ele isso aí você também já vai fazendo uma transição na panelinha para ele não passar da vara e cair para dentro nem ir para dentro e nem fazer correndo com pressa essa vara tá Pedrinho porque vai ser aqui que eu vou começar a ensinar meu cavalo a fazer as mudanças de posterior eu agora eu vou eu sei que tem um pessoal aí que deve estar reclamando do tanto que eu estou falando eu vou eu vou agora falar menos eu vou falar menos eu vou galopar eu vou galopar eu vou só explicar aqui para você a etapa tá eu vou fazer um círculo grande vou deixar ele desenvolver o galop vou começar no básico que é do meu círculo colocar ele o mais reto possível o corpo na frente dessa vara entrar ali naquela esquina tá depois eu vou juntar as duas varas em cinco depois do cinco eu vou fechar e vou fazer um círculo e depois quando eu estiver organizado eu venho e faço em seis tá com isso o que eu quero eu quero primeiro que ele passe por cima dessa vara e traga o equilíbrio dele para cima e e reduza e conecte o corpo dele um pouquinho tá para ele depois na mudança de pé não sair correndo perfeito vou deixar ele um pouco mais leve ele vai passar na minha frente venho na esquina tá ele fez bem não preciso fazer o círculo vou buscar a primeira vez fazer algo fácil em cinco tá levo ele na esquina com a minha perna esquerda perfeito muito bom busco aqui um círculo ele vai ter dificuldade um pouquinho de conectar mas ele se esteve bastante bem talvez espera que ele me desse mais trabalho aqui ele sabe que está no ouvido outra transição pedrinho está me ouvindo? estou perfeito está me ouvindo? tá é porque saiu um pouco aqui da minha orelha tá eu vou para o outro lado tá ele já fez isso bem vou fazer a mesma coisa do outro lado a mesma ideia o sexto lance o sexto lance entrou de propósito? não é uma vez em cinco outra em seis tá eu estava anotando na hora que você explicou eu estava anotando o negócio é eu fiz uma vez em cinco que é o mais fácil tá mas vê que eu eu busco uma uma curva em que eu tenho a encurvação dele o tempo todo e depois eu tento ter ele o mais reto possível na hora de de passar pela segunda vara tá perfeito esse o mais reto possível Pedrinho é o que vai me ajudar depois a conseguir a mudança de pé é para ele mudar de direção tá mudança de diagonal eu vim pela esquerda ele mudar de pé para a direita e eu vim para a direita e ele mudar de pé para a esquerda para a esquerda E aí 1, 2, 3, 4, 5 Vou reto na minha rédea exterior Busco um pouquinho mais de conexão aqui Porque eu não estou puxando o bico dele para trás, tá Pedrinho? Aham 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou reto Transição E vamos lá agora passar para a próxima etapa Que é Eu vim pela diagonal E ele mudar de posterior aqui, tá? Perfeito Panelinha, só uma dúvida Só uma dúvida para a gente não perder a qualidade da transmissão O seu celular está no carregador, sabe dizer? O celular está no carregador? Acho que está Está no powerbank, não está? A bateria consome muito rápido É, não, está, está Perfeito, maravilha Muito bom aí, Panelinha Nem parece ter 5 anos Pedrinho, não está muito bom ainda Que eu não estou conseguindo ainda ter com ele Eu gostaria de ter ele já um pouquinho mais Estendido na parte da frente Eu agora Eu sei que essa etapa de encurtar aqui O que vem de trás do meu assento Vai demorar um pouquinho Mas eu gostaria já de nessa conexão Que eu estou conseguindo fazer ali com ele Ter ele já um pouco mais Relaxado, tá? Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora uma sessão mais comprida E eu acho que a partir daí Eu vou começar a Espero eu que eu comece a conseguir até isso Para eu depois Vim nesse exercício aqui do meio Que eu também vou fazer Retitude e mudança de direção E depois Eu quero juntar esse Naquele ali Perfeito Agora a sessão vai ser um pouco mais comprida A gente tem 8 minutos Você acha que... Tá Não, dá Para eu fazer essa sessão aqui De mudança de direção Dá Depois a gente abre e fecha Para terminar Tá? Pronto, perfeito Não, não tem pressa não Só para a gente não perder No meio do exercício Vamos lá Pedrinho, essa mudança de pé É fundamental Que quando eu peça A mudança de diagonal Ou seja Eu vou entrar aqui dentro Se eu vim Aqui na esquerda Eu vou entrar ali dentro Com a minha perna direita E com a minha réde esquerda Tá? O que seria depois Num cavalo já Que já desenvolveu bastante Ele conseguia fazer Um apoiar Bem feito Tá? Eu não estou me preocupando agora Em sair daqui E vir com ele Fazendo Isso daqui Apoiar para lá Tá? Mas a verdade é que Quando eu ensino o meu cavalo A fazer um apoiar bem feito Para Entrar Ali naquela esquina Com o equilíbrio certo Do apoio A mudança Fica muito mais fácil Tá? Então É Demora um pouco Para conseguir isso Eu tenho um lado aqui Que eu tenho mais dificuldade Do que o outro Vamos ver como é que Como é que isso sai Se Eu precisar Aí A gente vai parar E depois você fecha Eu tenho uma Eu tenho uma segunda vara aqui Em que talvez Talvez Eu tenha que usar Para esse lado direito dele Talvez eu tenha que usar Ela de corredor Puxar o ombro dele Mais para cá Tá? Então ele vai ficar leve Aqui E a minha perna esquerda Vai ser mais eficiente Ou então Se eu ver Que eu estou entrando na vara Que eu não acredito Porque ele fez a etapa anterior Muito bem Mas se eu ver Que eu vim E ele está Correndo E antecipando a mudança Eu coloco aquela vara ali A 2 metros e 80 A 3 metros E ele Obrigatoriamente Fecha Se ainda continuar Com dificuldade Eu levo essa vara Ainda mais perto Da parede A 6 metros A 5 metros e meio Então quanto mais perto Da parede Mais ele vai ter Que se levantar O equilíbrio E mais fácil Vai ser passar A mudança de pé Eu vou tentar Com que ele passe A mudança Durante a vara Perfeito Não foi O ideal Mas ele já entendeu Ele nem correu E nem se debruçou no ombro Tá A barra deve saltar Mas infelizmente Hoje vocês não vão ver Ele saltar Tá Quem quiser acompanhar Amanhã os 6 anos Já vai ser outra etapa E aí já vai ter salto Tá Eu vou corrigir ele Tá Isso talvez Se ele tivesse dado Uma Pequena galopada No meu Na minha introdução Ele tinha perdido Essa Euforia dele Vou imediatamente Retir essa Que é a que eu já estava Prevendo Que eu tinha um pouco Mais de dificuldade O que eu vou fazer Antes dela É tentar aqui Buscar Uma conexão Um pouco melhor Vamos ver se ele também Cede E relaxa um pouco Não tô puxando ele Pra mim Tá Pedrinho Tô deixando com que ele Ganhe qualidade de galope Fundamental O cavalo ter Uma qualidade de galope boa Vai cair o óleo Pro lado aqui Do meu ouvido Tá Minha transição aqui Foi Que me caiu Aqui do Do ouvido Mas a Mas a mudança Mas a mudança Ele já Ele não corpou A mudança ele já fez bem É Tá É Eu agora Vou deixar ele relaxar um pouquinho Vou passar pra próxima etapa Se você quiser fechar A gente já volta Que aí a gente já vai passar Pra esse exercício do meio Tá Beleza O Cleiton sabe O Cleiton sabe Colocar lá de volta Sabe Ele viu Ele tava do meu lado Quando eu Quando eu aceitei O teu O teu pedido Tá Perfeito Então ele vai fechar Ele vai fechar Meu Instagram E vai voltar de novo Tranquilo Tem muita pergunta bacana Na caixinha Se possível aí Rodrigo Chaves Gabriel Batista Rafael Quintas Yuri Ponto Todo mundo que mandou Repete Eu vou fechar E aí ela vai sumir Beleza Tá sendo muito Perdi Realmente Tá muito top Vou encerrar aqui Boa 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 Até já Até já Até já Boa 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 Boa